Olá pessoal, bem vindo a cozinha da vovó maria express hoje vamos ensinar vocês a fazer a coxinha da vovó maria e os ingredientes estão na descrição desse vídeo no liquidificador vamos bater o caldo e o ovo em uma panela agora vamos colocar o conteúdo aqui do liquidificador colocar a mangarina, o azeite de oliva vamos misturar aqui, acertar o sal e levar ao fogo aqui até levantar a fervura agora vamos jogar aqui a farinha toda de uma vez, viu pessoal? não se preocupe porque ela vai ficar assim parecendo o que está empelotado mas não vai empelotar, a gente aqui vai agora mexendo sem parar aqui até o ponto e o fogo está aqui médio, não pode estar muito alto é importante deixar cozinhar bem que fique uma massa uniforme e assim já toda soltinha aqui do fundo da panela agora vamos sovar a massa aqui, ela ainda é quente em uma bancada ou aqui eu estou usando uma tabinha de carne até para ficar umas coxinhas assim bem lisinhas sem aqueles grumos pelo meio agora vamos enrolar nossas coxinhas enquanto desenrolando vamos deixar aqui nossa massa coberta com um pano úmido sobe um pano úmido então pessoal, agora nós vamos cortando aqui pedacinho de massa vamos aqui ainda dar uma modelada nela aqui aí vem aqui, abre aqui na mão e vem aqui com recheio e vou rechear aqui a nossa coxinha esse recheio aqui, gente foi do cozimento do nosso caldo agora vamos cortando aqui pedacinho de massa modelando ela aqui novamente aqui na mão sovando e abre aqui na mão já vai ficar assim aí vocês aqui, vem com poções aqui de frango e recheio aqui a coxinha para fechar é só vocês irem pegando aqui as bordas aqui vai fechando tira o excesso aqui acerta aqui aí vocês vão dar aqui o formato aqui no tamanho que vocês desejarem tira aqui o excesso e vem aqui agora e modela aqui nossa coxinha já está pronta então, gente esse recheio aqui eu cozinhei o frango com alho temperei ele com alho cebola tomate coentro pimenta do reino salagosto e um pouquinho de colorau aí refoguei ele e coloquei água até cobrir o nosso frango depois que cozinhou eu desfiei ele na faca com a faca de serra eu corto ele todo assim para ficar assim esse recheio bem fininho se vocês não quiserem fazer assim vocês podem estar fazendo triturando no processador só que eu acho que assim ele fica melhor porque não fica muito fino e depois do frango desfiado eu reservei uma xícara de caldo mais ou menos do nosso cozimento e molhei aqui para ele ficar assim umedecido não ficar aquele frango ressecado vamos cortar aqui pedacinho de massa é aqui modelando é salvando a nossa massa é abre aqui com a mão mesmo e venho aqui com colherada de recheio e coloco pressiono e aqui eu vou fechar a coxinha aperto ela aqui para ir tirando todo o ar e vai aqui dando o formato e controlando aqui o tamanho que vocês desejarem já está aqui a coxinha tirei o excesso aqui agora eu venho aqui com a mão mesmo aqui ó e vou modelando aqui ó a ponta que é para dar esse formato aqui então pessoal nossas coxinhas já estão aqui todas enroladas elas me renderam 68 coxinhas tamanho festa eu poderia já estar fritando agora mas eu vou querer fritar elas no dia seguinte então eu vou guardar elas todas aqui ó arrumando aqui um tabuleiro aqui retangular e vou arrumar todas elas aqui então pessoal já tirei aqui o papel o fio que estava cobertinho aqui e agora eu vou empanar aqui as nossas coxinhas vou empanar aqui as nossas coxinhas aqui eu tenho clara de ovo que não tem quantidade aqui eu tenho mais ou menos uma então molho aqui só a mão aqui ó e vou umedecendo aqui as coxinhas e jogando lá na farinha de rosca que essa farinha de rosca aqui é a vontade aí vocês tiram o excesso da farinha de rosca e vamos levar aqui agora para fritar o óleo aqui está médio não pode ser muito quente para que ela não sapeque e vamos colocar aqui uma quantidade de acordo com o panela de vocês aí no caso eu prefiro mais gente panela assim menor porque aqui eu só coloco uma lata de óleo depois aqui esse óleo a gente vai descartar ele aí vai doar assim para quem faz sabão alguma coisa assim agora vamos aqui retirar nossas coxinhas aqui que já está frita se vocês preferem dando umas batidinhas sempre assim pessoal para sair o excesso de óleo aí aqui vocês dão uma apertadinha elas já estão todas crocantes se vocês preferirem eu vou deixar elas aqui escorrendo aqui num papel toalha que está formado aqui em um tabuleiro para que elas fiquem bem escorridinhas e não fiquem com aquele excesso de óleo nossas coxinhas já estão aqui fritas espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no nosso canal deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente nas redes sociais tchau pessoal tchau 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 tchau